É um assalto, bicho, olha aqui, olha aqui o preço do pãozinho, o preço do café, o preço do feijão, é um assalto, rapaz, não, é um assalto, meu, não, estou reclamando da vida, estou reclamando da vida, que sacanagem, tinha um assalto, mas espera aí, espera aí, deixa eu falar, olha aqui o preço que está o feijão, o arroz, rapaz, caramba, sacana, isso é muita sacanagem, o cara está tendo com assalto é o preço, meu pai que está caro, rapaz, Olha o meu jornal aqui, rapaz, está tudo, isso é um assalto, é um assalto, é um assalto, o preço, espera aí, espera aí, calma aí, eu estou falando do preço, você é louco, 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 calma aí, você está nervoso, o preço que está o feijão, calma aí, isso é um assalto, é um assalto, olha o preço da gasolina, preço do telefone, preço do feijão, do arroz, Tá tudo caro, meu, a passagem vai subir também. É assalto, isso é... Tô falando do preço das coisas, meu. Ó meu jornal, eu tô lendo aí, pô. Ai, que barbaridade. Eu tô lendo aí, pô. Que sacanagem. Isso é um assalto. Isso é um assalto, bicho. É um assalto, bicho. Olha o preço que tá. Telefone, aumentou o telefone. Aumentou a gasolina. Aumentou o teu estresse. É muito nervoso, rapaz. Vai embora, vai. Isso é um assalto. É um assalto. É um assalto. É um assalto. Para aí, calma aí. Calma, calma. É um jornal. Ai, ai, para. Ai, ai, que sacanagem. Não sou ladrão, não, não sou assalto. Isso é um assalto. É um assalto, meu chapéu. É um assalto. Olha aqui, ó. Olha. Pera aí. Deixa eu falar o que que é, bicho. É o preço das coisas aqui. Calma aí, meu. Calma aí, pô. Calma aí. Calma, calma, calma. Isso é um assalto, bicho. Pô, rapaz. Calma, rapaz. É um assalto, bicho. Calma, rapaz. É um assalto, bicho. Olha o preço que tá a gasolina aqui, rapaz. Qual é que é, vagabundo? Você não acha que tá caro a gasolina? Você tá pensando em ser o que, rapaz? Não, deixa eu falar. É esse o jornal aí. Você tá maluco? Comprei agora. Mas você acha que... Vagabundo, sai fora, vai. Mas para um pouquinho. Você não acha que... Que isso? Ô, calma, calma. Deixa eu falar. Que isso? Você não acha que tá caro as coisas? Tá caro não. Arroz, arroz, sejanta, tudo caro. Então paga caro você, seu trouxa. Vai pagar... Calma aí, calma. Calma aí, calma.